o Lucas o meu primo faz favor que aquele já quer pelo amor de Deus eu vou passar com ele para saber o que ele quer misericórdia tudo bom tudo bom Fio o pouquinho é o seguinte essa mano não trabalhei mano tava doente e acabou tudo lá em casa poder não arrumar um pouquinho de comida qualquer coisa é nem para mim para minha esposa tá acabando ali mas dá para não arrumar para você dá mesmo eu posso até devolver para você quando começar a trabalhar não precisa não tá mesmo tá olha não precisa muito não para minha esposa mesmo esse não para você e para ela tem viu tá bom esperar aqui ele já quer o que esse homem vou dar esse bolo aqui para não bolo você não dá não deu o ovo de novo todo dia isso eu tô cansada já tem muitos trabalha aí trabalha quem quer só é baixo a procurar eu tô cansada disso o bolo você não leva se você quiser você leva o ovo para ele ele não trabalha só deve só fazer essas coisas só pedir 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 tá ficando chato já Oi e aí aqui só tem esse ovo para te dar não tá bom Luca a noite daqui sobra o homem não muito não muito obrigado pelo ovo tá certo mas muito obrigado viu sim só tem só isso mesmo eu sou trabalhador Lucas minha mãe tudo caliçada só que essa a semana tava doente e não foi trabalhar não mas eu entendo entendo pode levar e comer com sua esposa viu tá bom pode lá obrigado viu Lucas de nada obrigado viu mas você se trata mal né eu tô cansada toda vez é isso todos os dias você deve sustentando ele não porque ele não procura ele quer escolher trabalho a verdade é essa trabalho tem de muito e hoje eu sou eu não deu já né então deixa ele comer com a esposa dele pronto e ele ainda tem que agradecer porque você deu o ovo a ele e eu se não tivesse dado nada ele tá não mas só baixar ele querer trabalhar de verdade que ele consegue em busca mas ele quer escolher emprego, ele já é muito velhinho e toda vez, todos os dias tá aqui batendo na porta não, eu trabalho eu saio de 5 horas da manhã pra ir trabalhar pra ter o meu dentro de casa e por que ele não vai procurar um trabalho e trabalhar? Naninha Oi meu bem trouxe ovo pra você você comeu no puro? é, não tem nada né? não tinha, agora tem né? agora o prato você trouxe esse ovo de onde? tem que devolver o prato, não, se preocupe não com esse não quero saber de onde você pegou esses ovos come vai, tá gostoso viu? experimento quando vem no caminho me fala a verdade, de onde você trouxe esses ovos? quero saber de onde você trouxe vou filar na casa do meu primo, o Lucas de novo você foi pedir? ele gosta de ajudar ele tem um coração muito bom ele pode ter um coração bom mas a mulher dele não gosta de nós você não percebe o jeito que ela olha pra nós? meu bem, mas não temos outra opção ela não gosta de nós mas escuta nós não temos outra opção ou era na casa do meu primo ou ficar comendo parinha direto isso é uma vergonha, meu bem pedir direto não é bom só que essa semana não deu pra trabalhar o doente já imagino o que ela tá falando agora de nós olha, nós que somos assim não podemos ter orgulho no nosso coração não mas também não podemos pedir, pedir, pedir não isso é uma vergonha pra nós é não sei disso eu falo o seguinte come e enche mesmo se eu não melhorar das costas nessa próxima semana eu vou trabalhar assim mesmo não vou pedir a ninguém mais não é, né? você vai melhorar, né? confiar em Deus, né? é olha, tá gostoso na mesa dele tem um monte de comida na mesa dele, tu acredita? não? eu vou gravar também, coma tá bom meu bem, você vai comer você vai comer junto boa tarde boa tarde pode me ajudar? meu carro quebeu logo aqui desde cedo que eu tô tentando consertar meu carro liguei pro seguro e até agora o seguro não chegou vocês podem me ajudar? ô moço, eu não entendo nada de mecânica não, não, não é nada disso não é que a gente já ligou pro seguro eles estão pra vir pegar o carro é que a gente não comeu nada tem umas quatro horas que a gente tá rodando por aqui realmente, aqui não vende nada aqui não vende nada a gente já procurou só na cidade grande é uns 30, 40 quilômetros vocês não tem não, nada nem um pedacinho de nada pra gente só não, moço o que nós já tem é ovo e farinha pronto, tá ótimo então senta por aqui pode ser aguentado viu? deixa eu colocar a sandábia pra vocês estarem aqui olha, senta em cima da minha sandábia pra nós estermiar lá obrigado viu? não, mas para aí aqui tem uma camisa boa senta aqui não, moço, não calma, não precisa não a gente senta mesmo a gente senta sim fica à vontade pronto meu Deus fica à vontade obrigado senta aqui pode sentar aqui pra não se melar, viu? um pouco ou muito, mas vamos dividir, viu? rapaz, aqui tá com a fome desde cedo que a gente tá aqui e podemos consertar o carro eu entendo, moço rapaz, você não sabe a fome que eu tô se não fosse vocês agora eu te agradeço pode comer pode comer viu? pode, né? pode não sabe a fome puta fome puta fome você nem sabe pode comer, viu? eu entendo, moço, como é e vocês moram aonde? dividindo, amor vou pegar um pouco pra você tá bom, tá bom já tem aqui vocês moram aonde? aqui mesmo na verdade nós não tem caso nós moramos aqui nós moramos aqui e a favor, né? que o dono daqui ele cedeu, né? esse pedacinho aqui de canto mas construiu nossa barraquinha que é essa aqui, ó vocês vivem muito bem aqui você acha que isso aqui é um lugar pra vocês? ô, ô, meu irmão olha eu sou feliz, né? com a Aninha sou feliz mesmo só que aqui é um pouco complicado pra emprego eu até consegui emprego, né? na roça do senhor Fernando é só que tá doendo tanto minha escola que eu não vou trabalhar tanto não, eu dou tão forte aí essa semana eu trabalho aí, ó é triste ver isso, né? é porque geralmente as pessoas exploram as outras, né? é verdade é chato, né, amor? exatamente a gente chegou aqui sem conhecer a gente ofereceu um prato de comida pra gente, né? a maioria das pessoas não tem pena é tipo não tem pena mesmo, né? não tem piedade, né? da gente que é pobre, né? eu entendo vocês mas a gente é muito feliz aqui, sabia? é é é bom contar com pessoas assim sempre, né amor? vocês nem sabem que lá onde a gente mora tem outras pessoas orgulhosas porque tem carro de luxo tem casa nova, casa grande e o orgulho deles vão lá em cima, entendeu? mas só que o meu primo, né? ele tem uma vida melhor do que a gente, né? que é a esposa dele trabalha de secretária aqui no hospital aí eles são um pouco melhores do que a gente aí quando faltam as coisas aqui a gente vai lá e pede, né? um pouquinho de coisa a ele ele ajuda ele me ajuda muito é o primo Lucas não é amor? é verdade, gente ele ajuda muito ele tem um bom coração agora a mulher dele eu acho que ela não gosta de nós ela não gosta de ajudar mas tudo bem sempre tem uma pessoa assim ela fica me indicando sabe ela, exemplo quando eu vou pedir um alimento lá o meu primo ela fala ele não trabalha porque não quer e não é olha eu não trabalho quer dizer eu sempre tô trabalhando, né amor? só que essa mãe andou pra trabalhar porque tá doendo muito a minha esposa mas pera eu vou pegar água pra vocês, viu? tá jóia o que foi? o que você tem nas costas? essa dor que eu falo dói tanto é isso, moço ele não trabalhou mais por causa dessas dores que ele sente eita dá uma olhada, amor eu vou dar uma olhada amor, tem remédio ainda? eu tive muita dor não tem tá bom, não foi? eu posso dar uma olhada? pode sim a situação dele tá muito confusão aqui dói? sim, dói respira um pouco quando eu respiro dói aqui, moço ó amor a gente pode ajudar ele? pode, né? pode podemos sim podemos sim mas como? eu posso levar você pro meu hospital seu hospital? sim eu sou diretor do hospital eu posso lhe ajudar nossa, meu bem é mesmo? com certeza e doutor, isso aqui é o que? isso aí que você tem é um bico de papagaio problema cego na sua coluna e é, doutor? isso vai causar muito dano pra sua saúde vai chegar nossa, então tem que fugir logo, né? em conta de sua saúde, meu bem mas eu não tenho condição não de pagar negócio assim de operação ou negócio de cirurgia é imédio teu não, condição? não, pode ficar tranquilo vocês dois vai ser tudo por nossa conta obrigada mesmo, moça mas por que? você tá sendo bom com a gente? a gente não fez nada pra vocês? fez sim você fez muita coisa mas o que? essa coisa mínima foi uma coisa extrema você deu um prato de comida a gente mas e a gente ia agradecer mas é ovo com farinha mas só o que você fez com a gente aqui outras pessoas não faz e você foi tão simples, né amor? você já tirou de onde não tinha pra dar a gente ô doutor, então eu vou ficar bom dessa dor doutor, pode voltar a cortar cana? com certeza você vai ficar com saúde vou tirar você desse problema que está aí de saúde isso aqui é grave você não pode ficar ficando com esse problema aí porque vai causar dano na sua saúde chega até ficar para frente é mesmo doutor e eu quero levar você pro hospital pra cuidar de você você aceita? sim doutor nossa, obrigado mesmo que Deus abençoe e te dê em dobro não, não precisa agradecer não isso é uma felicidade, sabe? que é o importante é a saúde das minhas coisas ô doutor, eu quero voltar a cortar cana limpar a mata trabalhar, ganhar dinheiro, sabe? porque meu irmão já tá faltando as coisas aqui em casa eu tive que pedir meu primo hoje pra nós comer que foi sobre o farinha a gente pode lhe dar uma quantia de dinheiro dinheiro doutor pra você ir se aguentando até com o seu tratamento a gente vai lhe ajudar ô doutor, muito obrigado você não tem que agradecer não muito obrigado tem que agradecer só um momento que o prato de comida que você já comeu você passou pra gente e só você pode fazer isso e diz primeiramente Jesus que Deus está em primeiro lugar que Deus vai dar a vida, tá certo? só essa atitude de você existia no nosso coração aí doutor, aí eu vou lá no hospital com o senhor você vai comigo aí depois eu volto pra cá não, você vai ficar com a minha casa você tem que ficar de repouso um pouquinho, tá bom? porque o tratamento demora um pouco a demora é só o carro chegar porque eu já lhe dei pro seguro, tá certo? assim que o seguro que sai o meu carro a gente vai pro hospital é mesmo doutor? com certeza nossa, que benção, né? né amor? vou dar tudo certo tô muito feliz vai dar tudo certo pode confiar eu que não, viu? amor, então vai juntar as roupas, né? é, verdade não, não precisa não fazer assim, né amor? sério? amor, aquela roupa que você tinha lá ah, eu doei vou fazer melhor ainda eu vou levar ele no shopping vocês aceitam? shopping? meu Deus vou ficar roupa, calçado pra vocês geralmente eu gosto de dividir as meninas eu não tô nem acreditando eu nunca fui eu nunca fui pro shopping mas você vai a gente vai levar você é mesmo doutor? vou, vou fazer isso ô doutor, eita amor, eu vou levar só o prato do Lucas viu? já eu volto doutor porque a gente vai sair, né? tá certo esse prato dele que eu peguei com ovo tá certo viu? mas pode ficar aí se quiser entrar agora é melhor nem entrar porque não tem nem quanto pra sentar lá não, mas não se preocupe não viu? não se preocupe não, tá certo? ó, então eu vou levar lá já eu volto fica aí com eles, viu? tá certo eu vou ver se eu acho algumas frutas pra vocês levarem pra gente levar junto pra comer o camitinho mas não, não se esforçem não não se esforçem não em frente a casa do Lucas tem laranja eu vou pedir a ele pra ver se ele dá mais laranja não, não, não passa nada não não passa nada não então eu vou levar só o prato, viu? tá jóia, tá jóia viu? tá jóia bota já tá jóia aí cuidado, cuidado não dói muito, meus costos mas, não se esforçem não olha, eu acho que você tá pegando muito pesado com o Eric porque ele está doente não tá podendo trabalhar o que você acha de dar uma ajuda a ele? que nada, rapaz ele não tá trabalhando porque ele não quer ele já se acostumou tá vivendo nessa só pedindo, pedindo, pedindo ô Lucas meu primo ô Eric oi, já vou entrando aqui, viu? não, agora quem vai sou eu pois não o que é que você quer? é só conversar com o Lucas rapidinho? não você agora vai conversar comigo o que você quer? ah não, já sei quer pedir mais uma vez? infelizmente hoje não tem nada mais pra você aqui eu disse da outra vez que seria a última vez que ele ia dar alguma coisa a você porque você não vai trabalhar você é tão novo eu não trabalhei essa semana porque eu tô muito doente das costas, sabe? por isso que eu não trabalhei sério? sério não, você não trabalhou porque você não procura porque se você procura se você encontrava agora você quer escolher em pego aí é diferente é não é ô ô primo não, você não vai conversar com ele mas eu vou só agradecer a ele, né? não pode me agradecer eita, é só um momento aqui, tá? se ela tá tocando alô quem fala? ah, doutor Paulo tudo bom? como é? eu tenho que fazer uma uma cirurgia de emergência? como assim? e quanto é? 10 mil? eu não tenho esse dinheiro, doutor tá certo tá bom então tá bom você vai fazer uma cirurgia, moça? sim você não tem o dinheiro? não tenho olha eu volto já aqui, viu? ô meu primo olha, daqui é um prato eu volto já aqui, moça viu? eu volto já aqui, meu primo não sai de casa não tá bom oi, moça de novo, você você de novo ainda vem trazendo mais gente pra comer eu não lhe disse que eu não vou lhe dar comida? não, não ô doutor, pra cá, doutor tô pensi mal, moça boa noite boa noite esse aqui, ele é diretor do hospital do hospital, né? com certeza aí ele ia fazer um tratamento na minha escorcha, né? o meu problema só que eu falei com ele disse, não doutor vamos ali vamos lá prestar um caso e é isso aqui, doutor ela precisa fazer uma cirurgia que é mais de 10 mil real e ela não tem condição agora aí eu só falo o seguinte não faz fazer tratamento comigo não faz primeiro com ela como assim? tá vendo? como é? porque o dela é mais urgente como é o seu nome? Mayara Mayara o que foi o que saiu a causa do laudo da sua doença? quarta-feira eu fui pra um médico e levei um exame pra ele de repente ele ligou pra mim essa semana e disse que eu tô com problema no jeans e preciso fazer uma cirurgia urgente mas eu não tenho condições de pagar essa cirurgia ô doutor mas lá no seu hospital faz cirurgia? faz, com certeza vou fazer assim eu tenho duas cirurgias marcadas uma do Eric e uma que eu posso realizar seu sonho sério? tá certo? agora eu quero saber qual motivo o que é que o laudo saiu essa cirurgia é grave? pelo que ele falou é gravíssima eu tô com alguma coisa nos rins olha eu vou conseguir essa cirurgia pra você essa cirurgia você tá correndo risco de vida tá certo? meu Deus sério? sério porque essa cirurgia você não pode ficar não era nem pra você estar aqui era pra você ter dado entrada pra poder se operar porque isso aí é grave e a gente tem que resolver isso o mais rápido possível ô doutor então você vai conseguir ô doutor mas só que ela não tem condição pra pagar o senhor não preciso não tenho condições a cirurgia vai sair de graça pra você e o Eric sério? o Eric falou bem de você disse que você tá precisando você é uma pessoa muito boa como assim? ele falou bem de mim falou bem de você tá vendo? Mayara que o Eric não é essa pessoa que você tanto pensa é uma pessoa boa tá vendo moço? agora você deve desculpa o meu conto não, se preocupa não você tem toda a razão Eric você me perdoa por tudo que eu falei com você sim, com certeza mas se preocupa não você já passou me perdoe mesmo de coração por todas as humilhações que eu fiz com você não, se preocupa não todas as humilhações já foi paga é o importante até agora é a sua cirurgia muito obrigado por tudo que vocês fizerem Eric muito obrigado tá vendo que ele não é essa pessoa que você realmente um abraço meu primo muito obrigado muito obrigado vamos trabalhar doutor, muito obrigado não, a gente vai operar e obrigado vai dar tudo certo viu? amém Eric e você também viu? em breve eu espero vocês lá no hospital amém e em nome de Jesus vocês vão ser operados e vão sair tudo ok muito obrigado tchau tchau obrigado obrigado